Nós, os ciganos, temos uma só religião, a liberdade. Por ela renunciamos a tudo, a riqueza, o poder, a ciência e a glória. Vivemos cada dia como se fosse o último, e ao morrer deixamos tudo. A mísera carroça, como se fosse um grande império. E julgamos naquele momento que foi melhor ter sido um cigano que um grande rei. Não pensamos na morte, não a tememos. Gostamos de apreciar as pequenas coisas que a vida nos oferece e que você não sabe apreciar. O amanhecer do dia, um banho na fonte, o olhar de alguém que nos ama. É difícil compreender essas coisas, eu sei, cigano se nasce. Gostamos de caminhar à noite sob a luz das estrelas. E vocês contam estranhas histórias sobre nós. Dizem que possuímos os segredos do amor e que lemos o futuro nas estrelas. Você não acredita em uma coisa que não saiba explicar. E nós não procuramos explicar as coisas em que acreditamos. A nossa vida é muito simples e primitiva. Temos por teto o céu, uma fogueira para nos aquecer e as nossas canções para quando a tristeza nos visita. E termino com um dito muito conhecido entre os ciganos que diz assim O céu é meu teto, a terra é a minha pátria e a liberdade é a minha religião. O céu é meu teto, a terra é a minha pátria e a minha pátria e a minha pátria e a minha pátria e a minha pátria. O céu é meu teto, a terra é a minha pátria e a minha pátria e a minha pátria e a minha pátria e a minha pátria. E assim eu abençoo a todos vocês em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.